Olá a todos, mais um vídeo da nossa série, hoje uma empresa famosa na bolsa, a WEG3, a WEG, desde já convido a todos a se inscrever no nosso canal do YouTube, nos acompanhar nas redes sociais, darem o like no vídeo e na descrição também tem um link para um ebook que ensina como viver de renda na bolsa de valores. A WEG é uma empresa cujo DNA é a produção de motores elétricos, fez o IPO lá atrás em 1971, é listado hoje no novo mercado aqui no Brasil, e lá fora no mercado de Balcão Pink, sob o código WEGZY, vale na bolsa cerca de 40 bilhões e as ações negociam em média acima de 50 milhões ao dia. A WEG foi fundada em 1961, quando três imigrantes, descendentes de imigrantes alemães lá de Santa Catarina e Jaraguá do Sul, o Werner Voigt, o Egon Silva e o Gerardo Werlinghaus, eles criaram a WEG, até a sigla WEG vem das iniciais nomes desses três amigos, o Werner era muito bom na parte técnica do motor e os outros dois ajudavam com a contabilidade e também com a parte de ferramentaria que um deles tinha lá em Joinville. E eles começaram o projeto do motor elétrico, eles viajaram até a Alemanha e lá eles conseguiram comprar um projeto de um engenheiro lá, que tinha projetos para várias montadoras de motores elétricos, eles compraram esse projeto e começaram a montar aqui. E assim foi indo, na década de 70 eles realizaram uma expansão, criaram uma segunda fábrica, começou a exportação para a América Latina, na década de 80 foram inauguradas novas unidades, como as máquinas de grande porte, de acionamentos, transformadores, tintas industriais e eletroisolantes, na década de 90 expansão internacional mais forte, comprando uma distribuidora nos Estados Unidos e uma empresa belga, mas o grosso da expansão mesmo vem a partir dos anos 2000, a empresa instalou fábricas na Argentina, México, Portugal e China, aí desde 2006 foram feitas várias aquisições nacionais e estrangeiras, nem botei aqui porque são várias, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, México, África do Sul, Áustria, Alemanha, China, Colômbia, a empresa virou uma companhia referência mundial em toda a nossa parte elétrica e nesse ecossistema. Aqui a gente vê quem são os acionistas da WEG, a gente pode ver que os herdeiros desses três fundadores, o Vogt e o Silva e o Earning House, ele tem mais ou menos em conjunto 50% da WEG, o resto dos familiares tem uma posição direta de 14%, então a empresa é controlada ainda de forma familiar, só que nesse caso pelos descendentes, esses três senhores já morreram infelizmente, trabalharam até o fim da vida, um deles sofreu um acidente de carro, os administradores e tesouraria consolida aí 1%, e em circulação sobram, portanto, 35% do capital da empresa. Alguns números impressionantes da WEG, vendas para mais de 135 países, maior planta industrial do mundo de motores de baixa tensão, soma aí 1 milhão de metros quadrados, tem ao total 40 plantas em 12 países e 5 continentes, fabrica 70 mil motores por dia, mais de 30 mil colaboradores e 3 mil engenheiros. Então aqui a gente vê as unidades de negócios da WEG em azul, a parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais, que soma aí 54%, em verde os equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia, somam 33%, ou seja, se a gente pegar esses dois juntos dá 87%, praticamente toda a receita da companhia, e em roxo ali a parte de motores para uso doméstico e tintas e verniz, a gente vai ver cada um deles, só queria chamar a atenção que a maior parte da receita hoje da WEG vem do mercado externo, 57%, enquanto o mercado externo corresponde apenas por 43%. Então a empresa foi mudando seu perfil, se tornando cada vez mais uma empresa global e não local. Então a unidade mais importante é equipamentos eletroeletrônicos industriais, aqui são os motores de todas as tensões, baixa tensão, média tensão e alta tensão, equipamentos, serviços de automação industrial, componentes elétricos, serviços de manutenção, os clientes aqui da empresa são praticamente todas as indústrias, porque os motores elétricos são bens de capital, são usados para a fabricação de outros bens, então todas as indústrias petrolíferas, mineradoras, empresas celulose, todo mundo usa algum tipo de motor elétrico e a WEG tem uma participação bastante relevante nessas indústrias. Segunda unidade, unidade de geração, transmissão e distribuição de energia, a empresa fabrica geradores com várias fontes, geradores hidráulico, eólico, solar, transformadores, subestações, painel de controle, serviços de automação de energia, o foco aqui é nas Américas, ao contrário da primeira unidade, que o foco é global, ou seja, não tem foco, as vendas são globais, aqui o foco é nas Américas, tanto a América Latina, América do Norte, e os clientes aqui são as concessionárias de energia, tanto as distribuidoras como as transmissoras, também as pequenas centrais hidrelétricas, e as empresas com geração própria, talvez aqui o maior exemplo seja a Votorantim, que fabrica a sua energia, então todas essas empresas aí na parte de energia, elas compram algum tipo de equipamento da WEG, então ela participa de toda essa cadeia. A terceira divisão, com menos relevância, é motores para os domésticos, são aqueles motores monofásicos para lavar roupas, secadoras, ar-condicionado, geladeiras, as bombas d'água, cortadoras de grama, de repente você pega a sua geladeira, vê se está lá escrito VEC, e os principais clientes aqui são os fabricantes de eletrodomésticos, que a gente chama de linha branca, e o foco principal aqui é Brasil e em segundo a América Latina. Por fim, a última divisão, a divisão de tintas e vernizes, que a empresa fabrica tintas líquidas em pós, vernizes, eletroisolantes, resinas, são usadas para cobrir os produtos, proteger, tem aquele epóxi, vários tipos de tintas industriais. A empresa também, ela atende toda essa demanda de tintas, ela atende... Então a empresa satisfaz toda sua demanda por tintas através dessa unidade própria, então ela é autossuficiente, e os clientes aqui é estritamente o mercado brasileiro, metalúrgicas, estaleiros, aquela tinta que vai nos navios, indústria de móveis, fabricantes de ferramentas e equipamentos. Vou mostrar aqui os principais fornecedores da WEG, de Cobra para Anapanema, outra empresa em bolsa, Ibra Metais, chapas de aço Zimina, CSN também listadas, chapas de aço Silício, Aperan, Balstil e ThyssenKrupp, aço Longos, Gerdau, outra empresa de bolsa, e a Gabis Group, é uma empresa chinesa. Mas a empresa tenta restringir ao máximo, dependendo de terceiros, ela tem uma alta verticalização, fábrica de fios, embalagens de madeira, tem florestas próprias, refloresta, parte de ferramentas, usinagem, fudição, é tudo próprio da WEG. E aqui a gente pode ver quem são os concorrentes da empresa, e com esse portfólio completo a gente tem ali somente a Siemens e a ABB, a General Electric, ela só não tem a parte de motores domésticos, de resto também é um competidor de peso para a WEG. Também tem outros competidores mais nichados ali, como a Schneider, a Regal e a Nidec, então a gente vê aí como a WEG é relevante em todo esse ecossistema elétrico. Então alguns drivers aí que a empresa enxerga pela frente, toda essa parte de eficiência energética industrial, o uso de energia é um dos principais insumos de vários tipos de indústria, então quanto mais eficientes for os equipamentos, melhor, e a WEG se beneficia disso. Essa parte de energias renováveis, partes eólicas, geradores hidráulicos, isso aí tudo ajuda a WEG, redes inteligentes de energia, quanto melhor for otimizada a rede, menores desperdícios, melhor para todo mundo. Tem essa, que está surgindo também essa parte de geração descentralizada, que as pessoas têm os painéis em casa de energia solar, e por fim, talvez o mais relevante aí seja a parte de mobilidade elétrica, com o advento dos carros elétricos, e as perspectivas disso aí crescer cada vez mais daqui para frente. Então aqui terminamos mais um vídeo da nossa série, lembrando a todos, não é recomendação de compra ou de venda das ações da WEG, mas se vocês quiserem conhecer quais são as nossas recomendações, aí na tela está aparecendo um link das nossas assinaturas. Curta o nosso canal, dê um like no vídeo, e nos vemos até uma próxima. Um abraço e muito obrigado.